Olá, bom dia! Vons vindos do Reino Unido estão proibidos de entrar no Brasil a partir de hoje. A medida é para evitar a entrada de uma nova variante do coronavírus em território brasileiro. Entidades sem fins lucrativos que acolhem idosos, crianças e pessoas com deficiência têm até o dia 31 de dezembro para apresentar documentação necessária para continuar recebendo benefícios públicos. E veja também, o Brasil tem mais de 6 milhões e 400 mil recuperados da Covid-19. Hoje é sexta-feira, 25 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje está proibida temporariamente a entrada no país de voos vindos do Reino Unido. A medida é para evitar a entrada no Brasil de uma nova variante do coronavírus. Do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga tem as informações. A medida vale para os voos que tiveram origem ou passaram pelo Reino Unido. A suspensão segue recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por causa de uma nova cepa do vírus Sars-CoV-2 que provoca a Covid-19. Segundo especialistas, uma mutação teria tornado o vírus mais transmissível e ele teria se espalhado rapidamente pelo Reino Unido. A restrição não vale para brasileiros, imigrantes com residência fixa no país e profissionais estrangeiros em missão. Mas essas pessoas vão precisar fazer uma quarentena de 14 dias caso entrem no Brasil. Por causa da pandemia, o governo vai adotar outras medidas para voos que cheguem ao país a partir do dia 30 de dezembro. As pessoas que chegarem de avião terão que apresentar uma declaração de saúde do viajante, além do teste negativo para a Covid-19. Cláudia Boiunga, para o Brasil em Dia. E ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vamos ao Palácio da Alvorada conversar com a repórter Gabriela Noronha sobre esse assunto. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro passa o Natal aqui no Palácio da Alvorada. Ontem, como você falou, o presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV e diz e se solidarizou com as vítimas da Covid-19 no país. No dia 25 de dezembro, celebraremos uma das maiores e mais importantes festas do cristianismo, o Natal. Nessa ocasião, solidarizo-me, particularmente, com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano. E esterno meus sentimentos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Eu e minha família desejamos que o espírito natalino se faça presente em todos os lares. Que em 2021 continuemos juntos com as esperanças renovadas e fortalecidas. O presidente também afirmou que o governo tomou iniciativas na área da saúde para enfrentar a pandemia. Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações. Essas ações têm ajudado nosso Brasil a seguir rumo ao progresso e ao desenvolvimento, sendo, inclusive, referência para outras nações. Agradeço e reconheço o empenho dos nossos profissionais de saúde, que continuaram exercendo suas atribuições. Reafirmo a minha confiança no Brasil. Continuarei cumprindo essa nobre missão, com a mesma firmeza e disposição, sobretudo com transparência e verdade, para bem servir a nossa nação. Bolsonaro disse ainda que as ações do governo garantiram o sustento das pessoas e preservaram empregos. Essa pandemia que impactou o planeta exigiu responsabilidade, coragem e esforço de todos os líderes mundiais. Nossos esforços sempre tiveram como foco principal a preservação da vida e de empregos, pois saúde e economia caminham juntas, lado a lado. Não poupamos esforços. Trabalhamos dia e noite para encontrar e implementar as melhores soluções para o bem-estar do nosso povo. Várias medidas foram tomadas. Instituímos o auxílio emergencial, que ajudou milhões de famílias. Facilitamos e ampliamos o crédito para as pequenas e microempresas. Custeamos parte dos salários dos trabalhadores, salvando milhões de empregos. E ontem, em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto de Natal, que é um perdão da pena que costuma ser concedido todos os anos nessa época. Entre os beneficiados pelo indulto estão os presos condenados que tenham doenças graves, como câncer, AIDS ou doenças raras, ou que se tornaram deficientes físicos após o crime. Com o indulto, o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela. O setor automotivo representa cerca de 20% da indústria de transformação no Brasil e foi um dos mais atingidos pela pandemia. Para ajudar as montadoras a se recuperarem, o governo prorrogou até 2025 os benefícios fiscais para as fábricas instaladas no norte, nordeste e centro-oeste do país. Mesmo com os desafios impostos pela pandemia, a indústria automobilística produziu mais automóveis no mês passado, aumento de 4,7% em relação a novembro de 2019, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Ainda assim, o recuo é de 35% no acumulado do ano. Nós passamos por um momento muito difícil, principalmente no segundo trimestre desse ano, com vendas bem baixas, etc. E a partir do terceiro trimestre, uma recuperação mais lenta, e estamos entrando no quarto trimestre com uma recuperação um pouco melhor. No entanto, o total do ano, a gente não vai conseguir recuperar as perdas do segundo trimestre. Para tentar minimizar as perdas do setor, o governo permitiu a prorrogação de incentivos fiscais para montadoras de veículos e fabricantes de autopeças. O benefício é concedido para as empresas por meio de crédito presumido do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Os incentivos podem ser usados até 2025 e valem para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Além de incentivar a geração de empregos e fomentar o desenvolvimento socioeconômico, o governo pretende desconcentrar indústrias e atrair investimentos externos. Então, hoje o centro-oeste, o norte e o nordeste já produzem automóveis. Então, vai ser uma maneira de manter a produção, a atividade econômica nesses lugares, gerando emprego e mantendo os empregos, que é mais importante. Um empurrãozinho para quem está começando uma ideia que pode criar um negócio é o programa de apoio a startups do Ministério da Economia. O Inovativa Brasil já auxiliou mais de 2 mil empreendimentos e tem a meta de atender mais 15 mil nos próximos anos. Apoiar empresas de inovação tecnológica que entram no mercado, as chamadas startups. Esse é o papel do Inovativa Brasil, o projeto que sinaliza o caminho para quem tem uma boa ideia, vem sendo reconhecido internacionalmente. Pelo segundo ano consecutivo, foi escolhido como o principal incentivador do setor no país. A Inovativa Brasil foi criada pelo governo federal em 2013. Desde então, mais de 2.200 startups passaram pelo programa. Elas recebem capacitação e apoio de uma rede de mentores, formada por empreendedores, executivos de grandes empresas e investidores. O objetivo é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios na área de inovação tecnológica. A plataforma 100 Open Startups também já premiou 67 startups que participaram do programa. A Comprovei, que este ano ficou em primeiro lugar na categoria logística, é uma delas. A empresa criou um aplicativo que rastreia encomendas. Pudemos aprimorar a nossa ideia e, principalmente, ajustar o nosso modelo de negócio. A meta do programa é atender 15 mil startups nos próximos anos. E nós faremos isso de forma gratuita, com os nossos mentores de altíssimo nível, para apoiar todas as startups interessadas no programa. Entidades sem fins lucrativos que acolhem idosos, crianças e pessoas com deficiência precisam estar certificadas pelo Sistema Único de Assistência Social. Mas, nesse período de pandemia, o governo federal prorrogou a data para a apresentação dos documentos necessários para continuar recebendo benefícios. Agora, o prazo termina no dia 31 de dezembro. A Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, SEBAS, permite que as instituições sem fins lucrativos tenham benefícios, como isenções de impostos. O SEBAS é uma certificação que promove também a priorização de entidades, organizações da sociedade civil na defesa, promoção, garantia e assessoramento de direitos sociais. Para facilitar o acesso das instituições ao certificado, o Ministério da Cidadania prorrogou pela terceira vez o prazo para a apresentação de documentos, informações e requerimentos de renovação. Essa portaria autoriza, então, ao Ministério da Cidadania, publicar as decisões somente a partir do dia 31 de dezembro de 2020. A Vila do Pequenino Jesus, em Brasília, por exemplo, atende 70 pessoas com múltiplas deficiências. O local vive de ajuda do governo local e de doações à sociedade. Para o coordenador, ter um tempo a mais para conseguir o SEBAS é fundamental neste ano difícil de pandemia. Essa prorrogação é, assim, um olhar bem inclinado mesmo às instituições que estão sofrendo nesse momento com o coronavírus. Agora, quem mais precisa pode continuar contando com o acolhimento da instituição. São três anos aqui e gosto muito daqui. O Brasil e o mundo tiveram de enfrentar a Covid-19, doença que vitimou pessoas em todas as partes do planeta. E cada vida perdida merece ser lembrada e respeitada. Mas essa história também é formada por aqueles que venceram o desafio. Cerca de 6 milhões e 400 mil brasileiros se recuperaram do coronavírus. Imagens de esperança em meio ao cenário de uma pandemia. Histórias de brasileiros que saíram do hospital pela porta da frente, curados da Covid-19, se repetem pelo país. Segundo dados do Ministério da Saúde, são mais de 6 milhões e 400 mil pessoas recuperadas. Três meses atrás eu ainda estava entubada. Tive todo o acolhimento por parte da equipe, que foi fundamental para a minha recuperação. Um dos fatores determinantes para a recuperação da doença é um atendimento médico rápido e eficiente. Por isso, desde o início da pandemia, o governo federal fortalece a estrutura do Sistema Único de Saúde com entregas de equipamentos, insumos e recursos para o combate à pandemia. O Ministério da Saúde já destinou 64 bilhões de reais para estados e municípios no enfrentamento da Covid-19. Outra medida de apoio ao sistema de saúde é para aquisição e entrega de ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de UTI. E para vencer o coronavírus, é preciso ficar atento para o diagnóstico precoce e a ida imediata ao hospital aos primeiros sinais da doença. A gente não tem como, clinicamente, só com os sintomas do paciente, diferenciar entre o resfriado comum e Covid. Então, por isso que é super importante, quando você inicia esse quadro sugestivo de resfriado, que você, primeiro, procure de imediato uma unidade de saúde, seja pública ou privada. Para aqueles que venceram a Covid-19, fica a comemoração para guardar na memória as vitórias de uma guerra contra o vírus, um inimigo invisível e o agradecimento para quem está na linha de frente no combate à pandemia. Fico feliz por vocês, né? Trabalhar com as vossas vidas, deixar as vossas casas, né? Trabalhar com tanto amor. E o Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira de Natal para você e aproveite seu fim de semana. Nos vemos na segunda. Tchau!